Este é o meu desejo Te honrar Com meu coração Te adorar Tudo que tenho Te dá louvor Minha adoração Pra Ti, Senhor Te dou meu coração Te dou a minha vida Pra Ti é o meu viver Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Realiza em mim Teu querer Tudo o que tenho Te dá louvor Minha adoração Pra Ti, Senhor Te dou o meu coração Te dou a minha vida Pra Ti é o meu viver Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Realiza em mim Teu querer Te dou meu coração Te dou a minha vida Te dou a minha vida Pra Ti é o meu viver Sempre que eu respirar Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Realiza em mim Teu querer Teu querer Realiza em mim Teu querer Teu querer Teu querer Realiza em mim Teu querer Teu querer Realiza em mim Teu querer Realiza em mim Teu querer